O sol ainda nem tinha nascido quando os primeiros corredores começaram a chegar. O Josenildo e a mãe, a dona Ivone, de 80 anos, escolheram a corrida como o esporte preferido. Prática que já se tornou uma paixão. Tem um ano e meio que pratico esporte, dentro desse esporte eu me identifiquei e tenho me superado bastante. Porque nunca é tarde para ser feliz. Eu sempre digo para as pessoas da minha idade, até as pessoas novas que pratiquem esporte, porque esporte é vida. Precavida, ela trouxe uma forte aliada caso as pernas pesem um pouquinho durante o percurso. Eu sento um pouquinho, ele dá uma relaxada e eu continuo. Não pode é parar. Não posso é parar, mas já subi no pódio lá onde eu moro, na cidade chamada Campestre do Maranhão. Eu já subi duas vezes lá e aqui subi uma vez, fiquei uma vez em quarto lugar e estou aqui. Quem também acordou cedo no domingo foi o Júnior, que está próximo da marca de 600 corridas de rua. Já são 15 anos como atleta amador. Graças a Deus a gente tem conquistado vários pódios, dentro da minha faixa etária, lógico. Porque a pessoa está do outro lado e vai falar, mas isso aí não ganha em geral. Não ganha em geral não, porque minha faixa é 50, né? Tenho um final de semana agora recente, que eu participei de quatro provas e foi quatro pódios, né? Conforme o horário da largada se aproxima, a Praça do Moreira, no setor Coimbra, vai ficando cheia. São atletas profissionais e amadores, de todas as idades. O cafezinho ajuda a despertar e o aquecimento solta a musculatura. É a primeira edição da Super One Corrida de Rua, realizada em Goiânia neste final de semana. Nós estamos há dez meses organizando essa corrida já, então a expectativa está muito alta, até porque o número de atletas superou muito as nossas expectativas, então dá aquele friozinho na barriga, sim. A largada da Super One será seis e meia em ponto. São dois percursos de cinco e dez quilômetros e mais de mil e quinhentos atletas, super animados e preparados. É só ir pra frente, vamos que vamos, é isso. Quantas corridas já? Ah, eu nem contei mais, mas acho que eu tenho mais de cinquenta já. Tá animada? Animada sempre. A ideia é promover o bem-estar, saúde. Hoje a gente vê uma sociedade tão pesada, tão cansada, né, por conta da ansiedade, depressão, essas coisas. Nada melhor pra curar isso do que Deus em primeiro lugar e saúde, esporte. Tudo pronto. Foi dada a largada. Tá valendo, gente, boa corrida pra todo mundo. Cada corredor traz no tênis uma história de superação e amor pelo esporte. Não demora muito para a chegada do Gabriel, vencedor da prova de cinco quilômetros. O meu maior objetivo é estar feliz nessas corridas. Nem é tanto ganhar. Ganhar tá sendo consequência do trabalho. Mas o meu maior objetivo é continuar feliz pra eu continuar batalhando. O Weser venceu os dez quilômetros da competição, com tempo de trinta e cinco minutos. Pra mim é uma superação. Ainda mais pra mim que só tem seis anos que eu tô na corrida, já fui obeso. Então é uma dica que eu dou pra todo mundo. Nunca é tarde. Bora começar aqui, dá sim. Eu consigo, você consegue também. Já entre as mulheres, a Iriane foi a primeira colocada dos cinco quilômetros. O sorrisão quase não cabia na boca. É muito bom chegar aqui e ser a primeira. Pra isso que nós treinamos. Todo mundo tem que fazer. Praticar algum esporte. Faz bem pra alma, pro corpo, pra tudo. Independente da posição, a sensação de mais uma missão cumprida estava estampada no rosto dos participantes. No caso do Marcos, ela veio acompanhada de lágrimas, que simbolizam uma vitória pessoal. O rapaz foi amparado pelas amigas. Só a gente sabe como que fica a cabeça o tempo todo. Mas pra mim é uma vitória particular. Porque não é fácil não. O emocional tá muito abalado. A corrida pra gente é uma superação. Somos amigos, acordamos de madrugada pra correr. Eu consegui emagrecer 31 quilos, ela 20 quilos. Então, tipo assim, a corrida, ela começou como uma forma de... Pra emagrecimento virou algo de superação. Além do tempo amém, graças à chuva que caiu na noite anterior, depois do trajeto percorrido, ainda deu tempo de fazer um lanchinho, se refrescar e receber uma merecida massagem. E olha só quem a gente encontrou finalizando a prova. Ela mesmo, dona Ivone, mostrou que veio para ser um exemplo. Tá dentro do que a senhora esperava? Não, esperava uns 30 ou mais. Então foi bem demais. É bom demais.